Calma aí bichinho Dá um alô pra galera do YouTube, rapaz, calma Olá meus amigos pescadores, tudo na paz? Mais um dia de pescaria de praia, olha o ambiente como é que tá maneiro Sozinho, na moral As crianças já estão lá fazendo a parra deles E a varinha já estão lá à porta, olha A varinha nova, conjuntinho verano que eu mostrei pra vocês no review passado E a outra varinha lá, e Daniel fazendo arte ali já O vento tá um pouquinho forte, tá jogando a linha pra lateral Mas vamos insistir aí pra ver se a gente pega uns peixinhos pra fazer uns fritos Pra mostrar pra vocês aí a família Maciel Já convido a vocês aí que não é inscrito, se inscreva no canal Pra receber notificação dos próximos vídeos E já peço a você pra deixar aquele joinha aí caprichado aí pra fortalecer Ajudar a nossa família DM Vichos pra crescer Tudo jóia meus amigos? Acompanha aí Meus amigos o tempo virou feio Muito feio mesmo Olha como é que tá Sinistro, chubiscando A patroa tá tirando isca ali a si mesmo Achou que ainda é? Era o caranguejo Caranguejo? Tá chubiscando Vamos dar uma pausa aqui Vamos desabrigar ali naquela ave ali E se melhorar a gente vai voltar a pescaria aí Se não melhorar, nós vamos deixar pra próxima Tá jóia meus amigos? Meus amigos, como vocês viram aí A gente tava tentando pegar um peixinho aí pra gente fazer o fritinho aqui Deu aquela chuvada, agora o sol clareou de novo E pegamos umas esquinhas ali pra fazer pro almoço pelo menos que já tá tarde Então nós vamos limpar a mãe jubinha Vou limpar ela aqui, vamos fazer fritinho aí pra almoçar com as crianças e com a patroa Pra fazer o filézinho eu arranco a cabeça Já escamei aqui Abro Tirei, limpei, ó Os fatos Vou entre as espinhas aqui Meus amigos, ó E vou cortando, ó Como é que vai soltando, ó Porque ele é bem carnudo Tiro a espinha todinha Agora venho aqui, ó Termino de tirar aqui, ó Aí meus amigos, ó Sem espinha Ó Só o filé E aqui tá a espinha Todinha Depois só dá uma lavadinha E meter o cerol fritando Acompanha aí meus amigos, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês fritos Nós improvisamos um lugarzinho aqui Embaixo de uma árvore, de uma sombra Aí já tá aqui, ó Fubazinho pra empanar Já tá temperado Como o tempo tava meio estranho Nós não fizemos uma fogueira com lenha, né Tossemos um fogareirozinho E o óleo já tá quentinho aqui Então vamos fritar nossa manjubinha Pra gente almoçar Olha como é que tá ficando Mostra aí, Dayana Ó, já tá cheirando, hein Ó Já tá ficando com uma cocanciazinha Já, ó É igual torreza Então meus amigos, fogareiro nessa hora Que tem esse imprevisto de chuva Acaba sendo Uma mão na roda Apesar que do nada Nós saímos fora de lá E viemos pra cá Clareou Ó, já tá ficando na coboa Eu acho que até tá bom, né Olha aí, Dayana O que você acha? Já Ó Vou deixar estorrar mais um pouquinho Tá bom Tá bom, né Olha aí meus amigos Como é que tá Tá escorrendo a gordurinha Filé de manjuba fritinha Seguinho também escorre bem Olha como é que ficou A isquinha que nós travamos dos peixes, ó Pegamos pra gente Mas tem lá mais pra eles, ó Arrozinho fresquinho Saladinha com boquinha de peixe Ó o desenho formato Bananinha e laranjinha ainda De sobremesa As crianças aí, ó Tá gostando, né Meus amigos, ó Tá servido Filézinho de manjubinha Ó Olha como é que ficou Muito bom Nem cachorro come Manjubinha picada Hum As crianças estão procurando aí dessa belezura de Papai do Céu Coisa boa Carinha próstata Solzinho brilhando Vamos lá pegar os outros Pra mostrar pra vocês aí Acompanha aí Meus amigos, a patroa pegou um bichinho aí Vamos acompanhar Vamos conferir O que é que a patroa Tá sentindo? É um do B? Eu acho que é um barbudim Deixa eu ver É um papaterrazinho Olha aí, meus amigos A patroa pegou uma betarinha Tá meio sujinha aqui Vamos botar no balde ali, né? Vai botar aqui Vai ver o meu primeiro aqui no mar Tá valendo O primeiro dela no mar Primeiro papaterrinha da patroa Não é grandão Mas tá valendo Como a gente sempre fala Meus amigos, vamos pegar esse papaterrinho Que a patroa pegou Vamos fazer umas carnadas Vamos arremessar, ó Bem lá no fundo lá Pra ver se a gente pega um peixe bruto Pra mostrar pra vocês aí Tá jóia? Nós estamos usando o Sarnambi O Tatuí Manjuba E agora nós vamos usar a carnada De gente pra paté Ver se a gente puxa uma raia bruta Pra mostrar pra vocês aí Acompanha aí Família Maciel mais uma vez na área Os amigos Dão uma pernada inferior Que é bem, cara? Botei um empatezinho de aço Com o Sarnambi Na do meio Coloquei uma manjubinha E na de cima Botei o Sarnambi também Com uma boiazinha Pra chamar a atenção do Pampuzinho Vamos arremessar ali Pra ver se a gente pega Um peixinho bonito Pra mostrar pra vocês Vou em buscar, hein? Se liga aí que daqui a pouco Vai puxar o peixe bruto pra vocês E aí, Dayana? Rola? Um Bagrim Série Prata Ai, meus amigos, ó Bagrim Série Prata No fundo Botar no bairro daqui é bom de solta Ele pra crescer Muito pequenininho Aí, Dayana Segundo peixinho de hoje Mostra pro pessoal Não é grandão Mas tá valendo Como a gente sempre fala, né? Vamos dar uma vida pra ele Pra ele crescer Bagrim Série Prata Vai crescer Vai crescer E a gente se encerra de novo Isso, bora Quando a onda vier Você solta Oi, bora Mas vai ser lindo Meu amigo, é lindo É uma trouxada aqui Vamos ver se tem alguma coisa Olha aí, meus amigos Mais um Bagrim Série Prata Dessa vez, maiorzinho um pouquinho Vamos botar no balde Vamos soltar ele Daqui a pouco Entrou na isca Uma boia pra... Pra... Pro Pampa Meus amigos Não vou nem botar no balde não Que ele tá... Tá bem forte Soltar logo o bichinho Série Prata Bora, bichinho Vai embora Vem tá embora Vai embora Foi embora Puxa um... Pisgou um peixinho aí, ó Rola, Giulia O que é isso? Um papaterra? Vai, Giulia Levanta a ponta vara Levanta a ponta vara, Giulia Enrola Cadê, Giulia? Mostra pra galera do YouTube A mamãe pegou Agora, Giulia lá Pegando o papaterra É o primeiro papaterra, Giulia? Primeiro papaterra do vídeo Parabéns Show de bola Parabéns, Giulia Vamos tirar aqui, ó Obrigada Ih, olha aqui Caraca, ó Nem sei se ele vai aguentar Ele vai ficar lá pra carnada também No balde, ó Muito lá dentro, ó É seu vai Os amigos lá vão tirar Tirar e deixar ali Na carnadinha ali também Acompanha aí que tá bom E aí vamos pegar mais Pegou outro papaterra Pô, pegou pela barriga? Pegou não, pegou pela barriga Pegou então na hora que você tava recolhendo, não? Deve ter sido na hora que você tava recolhendo Tira o rio anzolzinho aqui Isso Show de bola Parabéns Isso aqui vão devolver ou não? Eu não vou guardar pra carnada de novo se precisar Vamos guardar pra carnadinha ali, meus amigos E se a gente precisar, tá ali Qualquer coisa a gente devolve daqui a pouco Deve ter uma bitela ali, meus amigos, ó Júlia Olha, Júlia Tá sentindo alguma coisa? Levanta a ponta da vara Um pouquinho e recolhe Olha lá, meus amigos A lua já tá aparecendo, ó Bora, Neném Brilhar na telinha do YouTube E aí, Júlia? Enrola Olha lá, o pompinho, Júlia Enrola, é um pompo Vai, Júlia Enrola, Júlia É um pompinho Tá pegando uma série Vai enrolando, vai enrolando Vai enrolando, Júlia Pompinho na manjuba, meus amigos Aí, ó Aê, Neném Brilhou o pompinho Pampo bonito, meus amigos Olha aí, meus amigos Um pompinho maneiro Que a Júlia pegou E aí, Neném Show de bola Já tá no tamanzinho Que já dá pra levar Pra gente saborear, né? Vai pro fritinho, tá, meus amigos? Parabéns, Júlia Vamos arremessar E vamos pegar mais daqui a pouquinho É, vamos pegar mais Show de bola Parabéns Oi, Buscais Fica ligadinho Que daqui a pouco A gente vai puxar o banco pra vocês Linha frouxinha Ué Trouxinha ali De repente tem alguma coisa ali Tem um peixinho ali, meus amigos Fogolinha já é batata Tem um peixe ali, ó Pampinho Olha aí, meus amigos Pampinho galhudo Olha aí, meus amigos Pampinho Coloquei o sistema de boia Como vocês viram aí Com o manjubinho Mas entrou na carnada de barbudim mesmo Bonitinho, vixinha Vou deixar ele aqui no balde Um pouquinho pra ele dar uma reestruturada Daqui a pouco a gente dá o destino pra ele Meus amigos Deu uma nublada, né? Como vocês viram aí Meu cunhado acabou de chegar aqui Na pescaria agora Depois do almoço Com a tarrafa Vamos ver se a gente pega Uns peixinhos na tarrafa aqui Pra mostrar pra vocês Ali com ele, olha lá Reverendo Fernandos Tarrafa adonata Já pegou um barbudim Que nós fizemos ali de carnagem A onda tá sinistra, hein? Olha, tô com o balde aqui Com o braude Como diz a Emilsa Que cheio Quer dizer Cheio de espaço Pra encher Levou uma banda Levou uma banda Da água Vai reverendo Mostra pra que você foi feito Pra pegar peixe na tarrafa Carambola A maré agora tá subindo Vai ficar fundo Olha como é que puxa Olha aí meus amigos O Pampinho agora tá com bastante energia Pequenininho E vamos devolver ele pra vida Vai lá, Juve Vai embora, vai embora Olha, olha Vamos comentar embala Vai embora Vai embora Meus amigos Essa foi a pescaria de hoje Recebimos no finalzinho Deu uma visita Do cunhado E a cunhada ali Deu uma ajuda Na tarrafiada Puxou uns peixinhos Pra mostrar a vocês Dá um tchau pra galera Bispo Fernando Isso aí Dona Débora A patroa E as crianças Vão despedir de longe Lá mesmo Vão ficar nessa aí Meus amigos Eu agradeço desde já A presença de vocês aí Peço a vocês aí Pra fortalecer E ir dando aquele joinha Pra ouvir chegar a mais pessoas E se não for inscrito Se inscrever Logo aqui embaixo Joga meus amigos Um abraço E até o próximo vídeo